Salve galera, beleza? Alex, Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje tá eu e o Davizinho passeando aqui ó, tamo passeando aqui num lugar bem tranquilo na minha cidade, beleza? Daí eu resolvi fazer o vídeo de salve, beleza? Então vocês que comentaram naqueles vídeos, a gente vai mandar o salve pra vocês, beleza? Vou mandar o salve pra vocês, já agradeço muito a presença de cada um, então vamos lá começar aqui com a lista de salves, beleza? Depois da intro. Salve galera, 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 salve galera. Bom dia para vocês Fácil, bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia para vocês Tudo bem, galera? Tudo bem, galera? Então, meus amigos que comentaram naquele vídeo Vai ter o seu salve Não vou esquecer de nenhum Eu abro o vídeo, vou ver nos comentários, beleza? Então, primeiramente, grande salve para o nosso amigo Tiago L.A. Salve, Tiago L.A. Muito obrigado, cara Muito obrigado mesmo pela presença no canal Salve, salve, Marcelo da CB500 Eu estou com uma copinha aqui Com uma colinha Porque senão eu ia lembrar de todo mundo Não deu tantos comentários Mas já está valendo, galera Salve, salve também, Walter Pinheiro Walter é daqui da minha cidade Grande amigo aí das épocas de skate Amiliano aí Muito obrigado, Walter, pela presença Aqui na minha cidade, galera, eu acho engraçado São poucas pessoas que assistem Meus vídeos, entendeu? A maioria é gente de fora Mas tem uma galerinha boa aqui que assiste também Aquele salve para o meu grande amigo Sandro da Cawasset Muito obrigado pela presença, meu amigo Muito obrigado mesmo pela amizade O cara sempre está aqui no canal do Alex Dex Muito obrigado, Sandro Vamos lá para o próximo salve Salve, salve, Rafael Vegas Advogado, cara, é poderoso, cara Muito obrigado, Rafael Salve, salve para você Tudo de bom Fabiano da MT Outro que sempre está aqui no canal Muito obrigado Salve para você, Fabiano da MT Salve para o nosso amigo Davi Mota Davi Mota sempre está aqui no canal O cara não perde um vídeo Muito obrigado pela amizade Davi Mota Salve, tudo de bom Fica com Deus, cara Outro salve aqui para o meu amigo Gelson Rodrigues Salve, salve, Gelson Que Deus te ilumine, cara Muito obrigado por ter comentado aqui no vídeo O seu salve está salvado Vamos para os próximos aqui, meus amigos Salve, salve PC82 PC pediu um salve Está salvado, cara Muito obrigado mesmo E salve Marcos035 Beleza? Grande Marcos Muito obrigado pela presença Muito bem-vindo ao canal sempre Galera, então foi esse o salve Teve poucos comentários Mas agradeço a cada um de vocês, beleza? Então tamo junto Ótimo dia para vocês Ótima semana Ótimo final de semana É nóis Valeu Fui